Música Namorar nos picos já não dá mais dar Porque em segredo já me está a verdade Eu já sou teu boyfriend, teu boy Eu já sou teu boyfriend, teu boy Girl Eu já sou teu boyfriend, teu boy Eu já sou teu boyfriend, teu boy Girl Só falta assumir os gols Quantas vezes, babe, eu disse para Quisestes não entender, fizestes não perceber agora E é o que eu digo, babe, para Ou assumis agora, ou um gajo vai embora Já não quero uma história, já cansei dessa pora Tais sempre a dar voltas, sou teu homem ou não? Deixo tudo na tua mão, vamos assumir isto ou não? É, namorar nos picos já não dá dar Ficar escondido contigo, já não me vejo Olha pra mim e diga sim, eu mereço Tem tempo, devo sempre a decidir Eu tô a dar, nada vai me despedir Minha mirada nos picos já não dá mais dar Porque em segredo já me está a verdade Eu já sou teu boyfriend, teu boy Teu boyfriend, teu boy Eu já sou teu boyfriend, teu boy Girl Eu já sou teu boyfriend, teu boy Teu boyfriend, teu boy Eu já sou teu boyfriend, teu boy Girl Só falta assumir Eu sempre quis tentar te mostrar Que o nosso amor, que o nosso amor, que o nosso amor É maior que tudo que eu já senti E dá pra ver no teu olhar Queres me assumir Já não vai dar, não Eu não aguento Na cama sou eu Não é o resto Me namorar nos picos já não dá mais nada Porque em segredo já me está a apertar Eu já sou teu boyfriend Teu boy Teu boyfriend Teu boy Eu já sou teu boyfriend Teu boy Girl Eu já sou teu boyfriend Teu boy Teu boyfriend Teu boy Eu já sou teu boyfriend Teu boy Girl Só falta assumir A chamada está a entrar É por fazer-te a ligar Ah se eu posso rigorar E depois me digo a banha Esse é o sistema que tu uses girl Será que não percebes que eu te quero girl Será que tu me olhas como um perapato Que só pra cama sirvo porque o outro é fraco Não tem nada a ver Não tem nada a ver O clã não era só ficar Tu queres apaixonar E tu deveres saber Baby Diz-me porquê que tu queres mudar Planeiro em segredo A namorar Eu já tenho um boyfriend Um boy Um boyfriend Um boy Eu já tenho um boyfriend Um boy Não posso te assumir Um boyfriend Diz-me porquê Um 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 Legenda Adriana Zanotto